Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Nistra e sempre vindo mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui eu estou com um lobby, porém eu sou um cubo de gelo. Bora lá testar esse lobby aqui. É inspirado pela bicicleta. É, peraí. É, inspirado pela bicicleta. A gente tem um lobby, porém você é um cubo de gelo. Vamos ver se a gente consegue passar isso aqui rápido. O gelo fica escorregando. Até porque é um gelo, né? Mas eu acho legal. Eu já tinha jogado um outro, que era um parkour onde você é um quadradinho. Eu não gostei tanto, por isso eu não trouxe no canal. Mas esse aqui eu achei interessante. Então eu estou trazendo, ó. Ó. Vamos. Vamos. Ah, e só lembrando, a gente tem série do da bicicleta também, tá? A gente tem série do... do lobby, porém eu estou em uma bicicleta. Peraí, tem double jump? Ah. Peraí, mas sempre tem double jump? Deixa eu ver. Sempre tem double jump. Ah, calma. Ah. Nã. É. Beleza. 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 Deu certo. Ok. 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 Até as fases é igual da bicicleta. Oh, caramba. Calma. Não. Não. Ah. Modo Deus. Eu acho que é que você não é eliminado na... nos lasers. Mas aí o jogo perde totalmente a graça. Beleza. Beleza. Esse negócio do double jump ajuda muito. Não. Ah. Ok. Ok. Não. Nossa. Eu fui... E eu caí direto. Tá. Vamos por aqui que pelo menos se bater eu pego um impulso. Aê. Certo. Certo. É uma coisa do do bicicleta. Eu vou pelo meio. Eu vou pelo meio de novo. Ok. Só ir pelo meio. Mesma coisa. Nossa. Mano. Esse double jump ajuda demais. Não. Ah. Se eu continuasse reto eu teria conseguido. Oh. Consegui. Hum. Cara. Esse aqui é bem interessante. Que ele é... É diferente. O personagem é diferente. A movimentação é diferente. Porque ele é bem difícil de controlar. Porque se ele fica batendo nos cantos. Ele para de... De ter tanto controle assim. Então ele é difícil de ter controle. Opa. Ele fica escorregando. Oh. Parei. Ele continua escorregando. Parei. Continua escorregando. Então ele fica escorregando. E essa é a dificuldade do jogo. Você é um bloco de gelo. E o double jump é muito bom. O double jump ajuda muito. Calma. Nossa. Deu. Ok. Eu só não gostei muito da minha carinha. Ah. Se desse para mim ser um cubo de... De... De suco de morango. Ia ser mais legal. Ser um cubo rosa. Ah. Calmou. Foi. Agora não calmou. Vai direto. Nice. Esse aqui é a mesma coisa. Vai direto. Vai direto que dá. Vai direto que dá. Deu. Esse aqui também. Mano. Esse aqui tá insano, hein? Esse aqui tá legal, hein? Esse aqui tá muito legal. Tá bem divertido, bem diferente. Ah. Tá, calma. Nossa. Nossa, fez um barulho gritando. Tá. Esse barulho, assim... Esquisito. Não precisava. Ah, não. Show. Nossa, odeio. Mano, eu tô muito concentrado. Eu não tô nem... Nem falando direito. Aqui eu tô bem concentrado. Olha, esse aqui vai ser mais tranquilo. Oh, não foi mais tranquilo, não. Tem como comprar... É... Aquela mola. Mas onde é que aquela mola fica? Fica dentro? Como se ela estivesse congelada? Ia ser uma... Um design legal. Ok. Esse aqui é... Acho que vai ser tranquilo. É, vai estar tranquilo. Ok. Ok. Double jump. Uh, ok. Double jump aqui. Ok. Eu não consigo nem ver direito o que é esse daqui. Nossa, tá com... Tá com muita coisa. Será que eu consigo ficar aqui em cima, cara? Não consigo. Ou será que é assim que eu consigo? É assim que eu consigo. Show de bola. O cara foi fazer um negócio por design. Acabou errando ali. Não, mano. Show de bola. Show de bola. Nossa. O cara é só ter passado pelo cantinho. Oi. 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 Cuidado com os caras nesse aqui. Deu bom. Só ficar pelo meio. Show. Esse daqui é só... Ficar aqui. Show também. Esse daqui dá pra ir pelo... O lado maior. Nice. Nice. Esse aqui é só fazer zigue-zague. Ou... Quase. Não, ele é pra... Nossa, nem precisei fazer zigue-zague. Foi bom. Tá, é... Nossa, esse aqui é tranquilo. Esse aqui é pra respirar. Tô até coçando a mão. Esse aqui também. Pra respirar. Esse aqui também é tranquilo. Tranquilo. Esse daqui também. Cara, joguinho legal, hein? Cachorro latindo. Esse aqui também tranquilaço. Só reto. Esse aqui dá pra pular daqui. Não, nossa. É... Foi meu double jump. Calma, 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 calma. Entendi. Ó. Certo. Certo. Eu acho que poderia estar mais difícil. Aquelas primeiras fases estão mais difíceis que essas daqui do final. Se ele tiver diferentes mundos igual o da bicicleta, eu posso trazer pra vocês também, galera. Só deixar aí nos comentários que eu trago. Porque eu também tô trazendo da bicicleta. Eu já tô no mundo 3 da bicicleta, se não me engano. Eu vou continuar trazendo. Quando tiver a atualização da bicicleta, eu vou continuar trazendo. E caso vocês queiram que eu traga esse daqui também, é só vocês deixarem aí nos comentários. Ó. Opa. Nice demais. Direto pro segundo. Direto pro quarto. E é isso. Cara, dá pra ir pra esse daqui. Uh. Deu certo. Nossa. Nossa. Calma. Ah, afubei. Eu afubei, eu afubei, eu afubei. Não. Uh, quase. Ah, eu esqueci de pular. Certo. Com calma, funciona. Certo. Opa. Opa. Nossa, peguei carona no... No bagulho. E o cachorro latindo. Au, au, au. Ai. Ovo, caramba. Calma aí. Vai fazer esse. Será que daqui... Eu já consigo colar pro meio do outro? Consigo. Show. Show. Eu acho que eu peguei, né? Peguei. Mano, eu... Eu caí no final. Mas eu passei. Parabéns por vencer o nível 1. A gente pode tentar de novo. E aqui tem mundo 2 e mundo 3. Mas então, galera, é isso daí. Ah, cadê meu rosto? Ah, tá aí embaixo. Ok. Mas então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários se vocês querem mais desse daqui, que é... Pob, porém, eu sou um cubo de gelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.